Em Cannes, na França, a presidenta Dilma Rousseff passou o dia de hoje em reuniões bilaterais. Se encontrou com a primeira-ministra da Austrália, com o diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e com o presidente da China. Assim como Dilma Rousseff, todas essas autoridades estão em Cannes para participar na quinta e na sexta-feira da cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias mundiais e emergentes. Oficialmente o G20 só começa nesta quinta-feira, mas já é grande a movimentação de chefes de Estado na cidade e de jornalistas no centro de imprensa. Temas como a reforma do sistema monetário internacional, agricultura, energia, clima e emprego estão na pauta do encontro. Mas a crise na zona do euro deve mesmo dominar os debates. O anúncio do primeiro-ministro grego de submeter o pacote de resgate da dívida do país a um referendo popular antes de colocá-lo em prática foi destaque nos principais jornais aqui da Europa. Em troca de mais apoio financeiro e de um corte de 50% na dívida, o que ficou acertado na semana passada em Bruxelas é que a Grécia deveria se comprometer em continuar com a política de ajuste fiscal. Este senhor diz que está preocupado com a recessão e teme pelo futuro das crianças. Por mim não, pelos outros, porque na minha idade estou aposentado, mas pelas crianças sim, disse o francês. E a preocupação não é só dele. A decisão grega, às vésperas da reunião do G20, pegou os líderes mundiais de surpresa e gerou muitas críticas. O temor é de que a crise na zona do euro se agrave ainda mais e contamine outras economias. O primeiro-ministro grego foi chamado para conversar e convocado para participar da reunião do G20. Enquanto o encontro das maiores economias mundiais não começa, manifestantes fazem protesto na cidade vizinha, Nice, e pedem que os líderes pensem primeiro na população e não nas finanças. A presidenta Dilma Rousseff chegou ontem à Cannes e passou o dia de hoje em reuniões bilaterais. Esteve com a primeira-ministra da Austrália, com o diretor-geral da OIT e com o presidente da China, Hu Jintao. Uma oportunidade de afinar o discurso para a maratona de reuniões que terá pela frente a partir de amanhã.